MÚSICA 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 A metaleira sobe 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 A metaleira so 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 Filha do doutor, sei que é contra o nosso amor Não se preocupe nem que eu me deixe meu amor E se gira o barato, sei que é uma marca de calma no lado do interior Mas a senhora na cidade procura melhor para o teu amor Uma morena do seu fã ali, uma estrutura dança acabou com o mundo Tu vê que ela me olhou, a gente se mudou ainda seu amor E uma doce apaixonou, pela menina das tápilas do doutor Sei que é contra o nosso amor, não se preocupe nem que eu me deixe meu amor E uma doce apaixonou, pela menina das tápilas do doutor Só que é contra o nosso amor, não se preocupe nem que eu me deixe meu amor Robertinho do Paridão A gente conversa sem usar palavras Solte o olhar O que é contra o nosso amor, não se preocupe nem que eu me deixe meu amor E uma doce apaixonou, pela menina das tápilas do doutor Oh 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 Música 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 Mais uma nação aí menino, Robertinho Paridão Pode arrumar as mães de ar, ele vem aqui Pode vestir a roupa que a voz te gerar no dia assim A minha família vai me dar, eu tô nem ali, eu lhe vou falar A partir de hoje eu nascer com a mulher, eu vou tirar você do trabalho A partir de hoje eu nascer com a mulher, eu vou tirar você do trabalho A partir de hoje eu nascer com a mulher, eu vou tirar você do trabalho A partir de hoje eu nascer com a mulher, eu vou tirar você do trabalho A partir de hoje eu nascer com a mulher, eu vou tirar você do trabalho A partir de hoje eu nascer com a mulher, eu vou tirar você do trabalho A partir de hoje eu nascer com a mulher, eu vou tirar você do trabalho A partir de hoje eu nascer com a mulher, eu vou tirar você do trabalho A partir de hoje eu nascer com a mulher, eu vou tirar você do trabalho E o vaqueiro apaixonado Gosta de vaqueirar e derruba muito E o vaqueiro apaixonado Gosta de vaqueirar e derruba muito E o vaqueiro apaixonado Gosta de vaqueirar e derruba muito E o vaqueiro apaixonado Gosta de vaqueirar e derruba muito E o vaqueiro apaixonado Gosta de vaqueirar e derruba muito E o vaqueiro apaixonado Gosta de vaqueirar e derruba muito E o vaqueiro apaixonado Gosta de vaqueirar e derruba muito E o vaqueiro apaixonado Gosta de vaqueirar e derruba muito E o vaqueiro apaixonado Gosto de vaqueio, garante é roubador E o vaqueiro apaixonado Gosto de vaqueio, garante é roubador Se corre o povo, essa dor Pega a dor em uma boca no chão E vai Se corre o povo, pega a dor em uma boca No chão Se corre o povo, essa dor Pega a dor em uma boca no chão Vamos lá Tira a matéria, tira a matéria Bola por baixo Aí Chama na bacana, vou dizer Chama Aí, tá, quero ver Chama na bacana, passa o bacana Aí Vai, quero ver a matéria Bota, bota, bota A matéria Aumento, aumento Bota, 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 bota 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 Bota, 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 bota Bota, 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 bota Mas o que eu danço assim O que eu danço 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 Pela pra fora do suíco Oba na boa, pela pra fora do rádio Oba na boa, pela pra fora do rádio Jumão Robertinho do Paredão Mais uma música da saída E estourou Mas é que eu tava queijado e vou levar você No caminhão Que rapaz que eu sou Eu tava queijado e vou levar você No caminhão Que rapaz que eu sou Eu tava queijado e vou levar você No caminhão Que rapaz que eu sou Robertinho do Paredão Se inscreva no canal no Youtube Robertinho Paredão RP Olha que eu tava queijado e vou levar você No caminhão Que rapaz que eu sou Eu tava queijado e vou levar você No caminhão Que rapaz que eu sou No caminhão Que rapaz que eu tô Eu tava queijado e vou levar você No caminhão Que rapaz que eu sou Eu tava queijado e vou levar você No caminhão Se inscreva no canal no Youtube No caminhão Que rapaz que eu tô Robertinho do Paredão Faz uma maçã aí Joga a brincada, vai! 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 A pegada é segura pra lá dos que eu sou Eu te chamo, te chamo, te chamo Te chamo, eu me quisei Eu no vinho, eu te chego Tá no mesmo dedo, eu te chamo Chamo, te chamo, te chamo Eu te chamo, tanko Todo janeiro, eu te chamo Chamo, eu te chamo, tanko Tchau, tchau.